Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim ensinar a fazer 3 penteadas super fáceis e despojados para o seu dia a dia que você acha que o seu cabelo não está bom. Você faz o penteado e fica ótimo. Espero que gostem do vídeo e já deem o seu like para ajudar a divulgar o canal. Vem comigo! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 E compartilhe o vídeo. E vamos lá com os beijinhos especiais. Vem comigo! Os beijinhos especiais de hoje vão para... Até o próximo vídeo. Tchau!